A noite me inspira a escrever, tá ligado? Muitas delas nem são gravadas, tá ligado? Mas estão escritos Hum Faço beat, vira hit, man Faço hit com seu beat, man Faço beat, vira hit, man Faço hit com seu beat, man Noite me inspiram letras Folha e caneta preta Muitas delas já tão feitas Não tão guardadas na gaveta Talvez nunca sejam usadas mais Ideias que já não serão tão pensadas mais Existiam muito ódio nas minhas letras Hoje é noite que inspiram minhas linhas Eu não quero viver procurando treta Você que escolhe a trilha que caminha Luzes me falam dritte na vida cresça Foque em linhas afrodite se esqueça Tipo vidente eu fiz uma previsão Tem empenho pra que humanamente cresça O escuro clareou minha visão Pois a noite que inspiram minhas letras Faço beat, vira hit, man Faço hit com seu beat, man Faço beat, man Faço hit com seu beat, man Noite me inspiram letras Folha e caneta preta Muitas delas já tão feitas Tão guardadas na gaveta Tritman, big music for you and photography Muitas delas já tão feitas Tão guardadas na gaveta